O som da banda dos colégios é só uma parte do que cada braço nortense quer celebrar no aniversário da cidade. Aqui, ninguém cansa de ressaltar o que o povo tem de melhor. Porque é aconchegante, porque o povo é humanitário. Na solenidade de abertura da Semana do Município, a presença dos jovens significou a atenção especial que esta geração recebe para dar continuidade ao processo de crescimento da cidade. É justamente este sinal de progresso que faz com que os mais novos percebam a importância de ficar no lugar onde nasceram. Eu nasci aqui e eu quero evoluir nessa cidade, eu não quero sair daqui, eu não me sinto bem saindo daqui. Aos 55 anos, Braço do Norte é a casa de 28 mil pessoas que ajudam a sustentar o município através da agropecuária e das indústrias de metal mecânica e alimentos. O turismo rural e religioso ganha destaque à medida que cada região consegue desenvolver este setor. Para o prefeito, é essencial que o povo não esqueça o passado. Nós temos em Braço do Norte jovens empreendedores que construíram a história de Braço do Norte. Que no passado nós dependíamos de tubarão e que tudo era muito difícil. Uma semana cheia de cultura está programada. Apresentações de teatro, dança e música, roda de capoeira, palestras, shows e jantares também vão acontecer. Segundo o secretário de desenvolvimento econômico e turismo, evidenciar a cultura é uma forma de mostrar para os próprios braços nortenses aquilo que o lugar tem de melhor. Que vem ajudando a resgatar a cultura, as origens do nosso município, até porque Braço do Norte tem uma cultura muito forte, é um celeiro aqui da cultura alemã, italiana e portuguesa. Orgulho da terra e muito barulho para celebrar esta data. 22 de outubro vai ser o grande dia.